Level máximo? Ha ha ha, que eu cheguei do level máximo velho, e sabia que tinha? Fala galera, aqui é o Abut do vídeo de hoje, estou trazendo pela primeira vez no canal esse jogo chamado Bitters.io ou Bitters.io Esse jogo é novo e o objetivo dele é você comer, se alimentar do teu inimigo Você vai se alimentando do teu inimigo, você tem uma bocona gigantesca, você pula em cima dele, come ele e vai crescendo Tua boca vai ficando maior e você consegue se alimentar de inimigos maiores O link do jogo está na descrição, ele é muito legal, então vamos escolher aqui uma skin maneirona para a gente jogar Temos o médico, o mexicano, viado, que tem um negócio aqui, carinha do karatê Vamos começar com o carinha do karatê que eu já escolhi, bora dar um play, bora jogar Começando aqui com o botão esquerdo do mouse, eu mordo, mordo e vou comendo tudo Com o botão direito do mouse eu dou um dash, cara Ih, vou matar o gigantão, caraca, matei Agora eu fujo, com o botão direito do mouse eu dou um dash e mordo e com o botão esquerdo do mouse eu só mordo Essas migalhinhas aqui servem para recuperar minha vida, recuperar minha estamina E mano, eu tenho que ir comendo para crescer Pera, volta Ó, esses biscoitinhos aqui servem para recuperar minha vida Caraca, velho Tá frenético o jogo, vou comendo aqui para recuperar toda minha vida Tô crescendo, vocês estão percebendo que eu tô crescendo Quanto mais eu como, mais eu como os outros inimigos, quanto mais se alimentam dos cookies, desses ovos aqui Eu vou crescendo Minha boca já tá grandona, mano, olha isso E você, cara? E você, cara? Pera aí Ah, mano, o cara tá maior que eu consegui me matar Beleza, voltei grandão, tô level 4 E vamos aumentando de leve, vamos crescendo E vamos tentar dominar esse jogo Eu já tô em sexto lugar no ranking Deixa eu vir aqui, vamos tomar cuidado com os grandão Caraca, pera Ó, qualquer um pode te matar O pequenininho pode te matar O grandão pode te matar Só que a diferença é que o grandão, como tem uma boca maior Ele vai te matar bem mais fácil Não se esqueça, se você gosta de jogos, ponteou no canal Já vai deixando aquele like Caraca, mano Vai deixando aquele like Vamos escolher aqui uma skin diferente Skin do médico, mano Bora jogar Hahaha, pera Como é que, como é que tá um grandão ali Mano, vamos fugir desse grandão Caraca, tô sem estamina Ferrou Caraca, velho Tem muito grandão na partida Tô em décimo lugar Tem um gigantesco me perseguindo Então eu preciso comer o... Sai daqui, velho Caraca, mano Vai recuperando E foge Beleza Come o ovo Caraca, velho Foge desse grandão, mano Esse grandão aqui fica me perseguindo, cara Que cara chato, velho Eu quero comer uns cookies aqui pra recuperar minha vida E ir pra cima daquele grandão lá que tava tentando me matar E você, cara? Haha, minha burgida tá forte Tô level 3, quase level 4 Foge, foge Foge do grandão Vou pegando aqui pra recuperar minha estamina A estamina, pra quem não sabe Ela serve pra você dar aquele dash E fugir ou atacar os pequenininhos Grandão Mano, minha burgida tá muito forte Tô quase level 5 Opa Come aqui pra recuperar a vida Olha o tamanho desse cookie Galera, nunca se esqueça que o link desse jogo tá na descrição Se você quer jogar Caraca, velho Foge Nossa Se você quer jogar O link do jogo tá na descrição Como todo jogo, eu coloco o link na descrição Beleza? E você, meu amiguinho? Vai morrer? Hahaha Level 5 E você, cara? Vai levar uma super mordida Vão crescendo Tem um gigantesco vindo Então eu fujo dele Só comer esse cara aqui Caraca, velho Esse gigantão vindo atrás de mim Calma Caraca, velho Me ferrei, vou morrer Foge, foge Foge pra recuperar a minha vida Pelo amor de Deus Hahaha Tá vendo todo mundo acima de mim Hahaha Mano, que joguinho frenético Que joguinho legal, velho Tô adorando demais esse jogo E se você tá gostando Deixa aquele like Deixa eu ver Vamos pegar aqui um mexicano, hein Tô de volta Vamos com calma Eu preciso crescer E eu preciso também guardar a minha estamina Pra fugir dos grandão Beleza, comi um Já tem um grandão aqui, velho Caraca, consegui comer Olha isso, mano Olha esse cara aqui Foge dele Pelo amor de Deus Cara forte E você, cara? Fernando Boa, matei o gigantesco Come Come os cookies pra recuperar a minha vida Rápido, rápido, rápido Comi outro Tô pegando o jeito do jogo E você, cara? Mais uma kill Caraca, velho Minha mordida tá muito forte Ih, agora vamos morrer Caraca, velho Nossa Hahaha Come cookie Pera a vida, velho Caraca Ferrou muito, galera Hahaha Vou morrer Mano, que joguinho legal Mas é muito frenético Vamos escolher aqui outra skin Joguei com essa Com essa Só não joguei com o Deer Vou jogar com ele Aqui tem alguma coisa? Ah, eu preciso aqui Quatro cartas Que eu preciso pegar Ah, essas coisas que eu acho no jogo É pra liberar skins Vamos com esses daqui Bora dar um Caraca, olha o tanto de biscoito, cara Pegando os biscoitinhos aqui Vamos upando Pegando os biscoitinhos E vou crescer na minha boca Vai ficando gigantesca Caraca, velho Nossa Vamos matar o grandão Vamos matar o grandão Matei E você, cara? Você tá querendo fazer o que? Level 4 Minha boca tá ficando gigante E galera Seguinte Se você assistiu o vídeo até aqui Pra eu saber que você assistiu o vídeo até aqui Comenta aí embaixo Comenta aí embaixo Comentários Comedor de biscoito Mano, esses bichinhos são muito comedor de biscoito Fode Então comenta aí embaixo nos comentários Comedor de biscoito Que eu vou saber que você assistiu o vídeo até aqui E vou dar aí um amei no teu comentário Fechou? Consegui liberar Eu acho que eu consegui liberar aquele carinha, hein? O da dinamite Sabe aqui, mano Vamos comer esse biscoitão Consegui comer o gigantão Agora foge Agora foge Nossa senhora Mano, eu não quero morrer Nossa, eu tô ferrado, velho Eu vou morrer Consegui level 6 Cheguei em oitavo lugar E eu liberei o meu skin de dinamite Maneirona, hein? Vamos usar ela? Eu já tô equipado com ela Bora jogar Matei o gigantesco Boa Sétimo lugar 1450 pontos Matei o gigantão de novo Sexto lugar, galera Level 4 ainda Boa, minha boca tá grande Boa Matei o gigantão, rapaz Terceiro lugar Terceiro lugar 6 mil pontos Em meu recorde, eu acho Level 6 Sai daqui, bichinho Agora eu tô bom, hein, galera Vai Ué, ah não Que isso, velho Quase que eu morri Calma, preciso recuperar a minha vida Foge, 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 foge Come, come Level 7 Level 7 Level 7 Novo recorde Novo recorde Bom, moleque Tô jogando bem, galera Não se esqueça Deixa aquele like Deixa aquele like Pra me apoiar Mano, caraca Vai, come Pra me apoiar nessa série aí De jogos.io Que vocês gostam muito Aqui no canal Será que eu vou conseguir Level 8 Vou comer todo mundo Agora Hehehe A boca fica maior, né O looks pequenininho Que era bom, hein Uou Matei o gigante Ih, quase que eu morri Come Level 8 Recupera a sua vida Recupera a minha vida Segundo lugar, galera Segundo lugar 15 mil pontos Nossa, matei Tô em primeiro Só que eu tô sem vida Eu tô muito sem vida Vai, come logo Come logo Come logo Come logo Boa Ha, ha Que febre a minha vida 18 mil pontos Primeiro lugar Tô jogando demais, velho Tô jogando muito Agora negue me mata Nunca se esqueça Que o link do jogo Tá na descrição Sempre na descrição Tô louco, mano Vou morrer pra esses pequenininhos Nossa Come bolacha Mano Liquidei todo mundo E vou chegar no level 10, hein Level máximo Ha, ha Que eu cheguei no level máximo, velho Eu nem sabia que tinha Mano Tô jogando demais Olha isso, cara É muito legal, velho Minha boca tá muito grande, ó Ih, agora lascou Agora fude esse cara aqui, mano Boa Preciso recuperar mais A minha vida, hein Foge, cara Foge Tô lascado Tô lascado Come o ovo Boa Mano, level máximo Level 10 Sai daqui, cara Kaiskin Bombuda Com o nosso bichinho Comedor de biscoitos Nossa, matei É no segundo lugar, será? Ah, cara E aí, você? Mano, esse jogo é muito legal Quando você fica grandão assim E o gráfico dele é muito legal Muito legal mesmo E aí, cara E vocês? Ha, ha É muito fácil, velho Ó Uma bocada E duas Uma, duas, três Uma, duas Ha, ha, ha Uma, duas, três Uma, duas, três Ha, ha Vai, seus du... Iiiiiiii Rapaz Trinta e nove Quarenta mil pontos Que que é isso, velho Quase quarenta mil pontos Depois que você chega no level 10 Você fica quase invencível, cara Caraca Quase que eu morri, hein Que legal, velho Combo vezes oito, hein Agora eu vou morrer Agora você foge, cara Agora você foge que você tá lascado Ha, 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 ha E eu consegui ainda a nova skin do Ushanka Skin maneirona do Ushanka Salvei essa skin como que é Legal, cara Skin maneirona Mas, galera Seguinte Eu vou ficando por aqui Se você gostou do vídeo Não se esqueça de deixar aquele like Muito obrigado por assistir Olha isso, cara Muito obrigado por assistir E me siga nas redes sociais Instagram e Facebook Que tão aparecendo aqui embaixo Muito obrigado por assistirem, meu Aquele abraço Valeu E tchau